Vou nessa! Agora você pega as colas. Ponto! Sistema operacional restaurado! Boa tentativa! Pronta pra iniciar a sequência de autodestruição! E aí? Pronta pra iniciar a sequência de autodestruição! Pronta pra iniciar a sequência de autodestruição! Pronta pra iniciar a sequência de autodestruição! Eu vou ter que desligar você! Não! Pode pra nerfá-lo! Boa tentativa Eu não tô com medo Preciso de cura Preciso de cura Obrigada Preciso de cura É hora de aumentar o milagre Isso Boa tentativa Preciso de cura Preciso de cura Passa por isso, vai Merda Ejetando Eles estão tomando ponto Hora de conseguir os abates Faltam 60 minutos O diabo Eu tô no pool atrativa Laca ativa É hora de matar O jogo vai esquentar Você tem que morrer A habilidade suprema pronta É hora de conseguir os abates Abenharia é o nosso destino Mas temos que fazer a nossa parte Trampo agirador Não dá mulher da gente Pronta pra iniciar a equipe especial? Pousa Não deixem matar Pede pra nervar Pede pra nervar Pede pra nervar É só isso Pede para acontecer Pede pra nervosa Pede paraexp聲 Eu quero receber Tome Pede Ah Tome Pede A